E a qualidade? Mora onde? E o pós-venda? E 25 anos de mercado? Fica aqui ó, vilarealveículos.com.br Original só a Vila Real. Cuidado com o pessoal da OLX que está fazendo anúncio com a Vila Real. Carro de 25 vendendo por 15, mandando depositar o dinheiro. Não faça! É golpe! É Voyage! É 2013, entrada parcelinhas de 799. Vamos andar meu cameraman. Vamos mostrar esse Fit 2008. Se eu não me engano, esse carro tem 70 mil quilômetros. 70 mil é baixíssima quilometragem em 2008. Esse carro faz 14 por litro aqui dentro. É o verdadeiro carro moto. Você quer custo-benefício, quer economizar? Vem pra cá. Entrada parcelinhas de 699. Já vamos aqui. É um Sentra 2009 2.0 completinho. Entrada parcelinhas também de 699. Vamos andar! Vamos mostrar EcoSport 2009. É uma 0.6 Flex Freestyle. Para-choque com quebra-mato. Deixa eu ver. Quebra-mato lateral. O carro é muito bonito. Rodas de liga impecável. Top! Entrada parcelinhas de 699. Versa. É um 2013 pra você que vai fazer Uber. Entrada parcelinhas também de 699. Já corta aí ó. Meriva 2010. Essa é uma Easy Tronic. Entrada parcelinhas, vai! De 699. O que é Easy Tronic? Aquela que tem aquele câmbio automatizado. Vem aqui. Fox 2010. Entrada parcelinhas tem 44 mil quilômetros. Falaram pra mim aí. Se não for completo, o que é completo eu tenho. Entrada parcelinhas de 699. Vamos mostrar aqui. Etios 2011.3. É isso mesmo? É Toyota. Hatchback X. Entrada parcelinhas de 799. Vamos mostrar um carro imponente. É uma Dakar. É diesel. É 2011. É 7 lugares. É automática. É 3.2. Tudo o que você precisa no requisito custo-benefício. Entrada parcelinhas de 1.499. Vamos andar. Vamos mostrar aqui ó. Bravo 2013. Com o teto. Top de linha. É um Sporting. Entrada parcelinhas de 799. Mais um Etios. Vamos mostrar. É um Hatchback também. XS. Esse 0.5. O X é 0.3. Esse XS é 0.5 Hatchback. Entrada parcelinhas de 899. WhatsApp. 974 14 70 36. Vou repetir. Tá no seu GC. Tá na sua tela no fundo aí. 974 14 70 36. Picasso Laluna. Único dono. 2013. Entrada parcelinhas de 899. Já já chegando mais ofertas. Não sai daí. É Vapte Vupte.